O projeto Mão Amiga promoveu hoje o Arraiá da Inclusão, que teve como objetivo sensibilizar a sociedade contra o preconceito a pessoas com deficiência. Bandeirinhas, comida típica, muita dança, o Arraiá de hoje teve data e hora marcada. Quem apareceu veio vestido a caráter. Todo esse Arraiá é formado por 320 jovens que são atendidos pelo Centro Mão Amiga. O Mão Amiga hoje desenvolve o atendimento educacional especializado, que tem como objetivo promover a inclusão de crianças e adolescentes na rede regular de ensino. E realizamos também o atendimento neuropsicomotor, que tem como objetivo promover a reabilitação cognitiva, física, da pessoa com deficiência. Catrine já é atendida pelo Centro há um ano. A mãe da menina, Dona Ana Paula, já percebe os avanços no desenvolvimento da filha. Antes dela entrar, ela não fazia nada. Banho, eu que banho ela, banhava ela, a alimentação dava na boca dela, a roupinha dela, eu que vestia. Agora não, eu fico só falando e ela vai fazendo. Eu digo que a roupa que é para ela vestir, ela vai e veste como é. A comida ela já come direito e não come bem, mas já avançou muito do que como ela era antes. De acordo com a coordenadora de projetos sociais do centro, a festa vai além da diversão e tem como objetivo sensibilizar a sociedade contra o preconceito a pessoas especiais. Nosso principal objetivo é integrar a família, levar alegria para as nossas crianças, é poder mostrar para a sociedade que eles são capazes, conscientizar a sociedade acerca dos direitos dessas pessoas, que as pessoas se tornem sensíveis e promovam a inclusão. Esse trem vai lá pro céu com Jesus e é pra lá que eu quero ir.